Chega uma hora também que é bom, né, você tá mais leve. Chega uma hora que eu não tava conseguindo acompanhar, porque eu tava muito mais pesado pra fazer as coisas que eu sempre fiz, andar de skate, esquiar com eles, e aí deu uma reclamada, assim, o corpo. E aí chega uma hora também que é bom, né, você tá mais leve, tá voltando a fazer as coisas que você gosta, foi isso.